A cirurgia bariátrica hoje é uma cirurgia muito segura e ela é muito mais segura do que muitos outros procedimentos que as pessoas fazem e nem questionam essa questão de segurança. As coisas para cirurgia bariátrica são extremamente raras. Como qualquer procedimento médico, o que a pessoa tem que ter, o paciente que está interessado em fazer a cirurgia, ele tem que conversar com a equipe, mostrar para o seu médico realmente a sua situação de saúde e isso vai ser decidido em conjunto. Por incrível que pareça, o dia a dia da paciente só melhora. Não tem nada que a gente vê na prática e também nos trabalhos científicos de alguma piora de qualidade de vida. Pelo contrário, o paciente que não conseguia andar, nem um lance de escada começa a andar. Muito comum o paciente estar muito satisfeito porque agora consegue amarrar o tênis, cruzar a perna. São detalhes corriqueiros de quem não tem a obesidade e acaba não sofrendo. De tempos em tempos surgem mitos na medicina que ninguém sabe de onde vieram. Um deles é essa troca de compulsão. Não existe troca de compulsão de comida por outras coisas. Isso é mito. Compulsão por compras, por exemplo. Ah, meus pacientes têm muita compulsão por compras. Eles ficam magros, melhoram sua autoestima, as roupas que têm não cabem mais e elas forçosamente têm de comprar mais roupas. Mas isso está muito longe de ser uma compulsão. Isso é uma coisa positiva, veio da autoestima, vem da melhora da imagem, da necessidade de se sentir bem e se inserir em coisas que eles estavam alijados, que não podiam fazer.